Bem amigos do Pantanós, eu sou o Oz, o dono daquela voz sensual do Beralogia que todos vocês elogiam, sempre gostam. Esse aqui é meu amigo Arthur. E aí galera, beleza? Valeu Oz pelo convite. Pra quebrar o gelo, já trouxe um presente aqui pra você e pros nossos amigos telespectadores aqui, ó. Videromo! Videromo escangalhado? É, mais ou menos, cara. Veio de longe. Mas então pessoal, esse quadro aqui do canal é um quadro novo, um conteúdo um pouco mais original, assim como o Beralogia, que faz um sucesso no canal. E como vocês sabem, vocês sempre assistem Beralogia, a gente sempre tenta colocar alguma referência de cinema, que é uma coisa que a gente tem bastante interesse. E nesse episódio a gente vai falar sobre filmes de guerra. O primeiro filme que a gente escolheu, que a gente gosta bastante, foi o Platoon, que é um filme que se passa na guerra do Vietnã. E conta a história de uma tropa que tá ali no Vietnã. Nem eles mesmos sabem direito porque eles estão lá. Mas é um filme interessante porque tem vários atores novos, né? Sim, o Charles Chin de soldado, né? Quem diria que ele se tornasse... Quem diria, né? Depois daquele filme comédia, que ele é um arquivo de Alhambra, é Top Gang, né? Ele tinha feito um filme sério antes, né? Muito sério, né? Esse filme foi escrito e dirigido pelo Oliver Stone, que esteve lá na Guerra do Vietnã. Ele foi um soldado na Guerra do Vietnã. E ele teve, enquanto ele tava lá, ele teve todos esses questionamentos. E quando ele voltou, ele escreveu o filme. É um cara que vivenciou toda aquela situação absurda ali da guerra. Outro cara novinho que tá no filme, mas que aparece pouco, é o Jody Depp, né? Sim, ele é o intérprete. Exato. E tem o Forrest Whitaker, né? Também. Ele ainda não tem a parada no olho. Não tanto, é porque ele é novinho, né? Tem o Tom Berenguer, que era um cara promissor na época. Sim. E se deu mal na carreira no final, né? Se deu mal. E ele tá muito bem nesse papel. É o vilão do filme. É um cara cuzão, tem várias cicatrizes no rosto, né? É um cara que as pessoas acabam se espelhando nele e os outros soldados, por medo. E um pouco porque o cara é destemido também. É, ele é um excelente soldado. É um sargento ali. Exato. O cara que tá ali faz tempo. Assim como o personagem do Willian Defoe, que é um contraponto, né? É um contraponto. Enquanto um é o mal, o outro é o... Os dois são ótimos soldados. São os melhores da tropa. Tanto que ele sobrepõe o chefe da tropa, né? Sim, exato. Um tenente bugamolha. Como sempre, isso deve ter acontecido na tropa do Oliver Stone, quando ele esteve lá, né? Eu acho que em frente dos homens, é necessário para mim dar as ordens. Um ponto que eu acho que é legal do filme é a parada do conflito dos soldados. Sim, acho que esse é o foco principal do filme. É um filme que tem muitas cenas de ação. É um filme violento. Mas o mote principal do filme é o conflito psicológico ali dentro das tropas, que tem as facções a favor da guerra, como no caso do Tom Berger, que é um cara que não questiona muito o que tá acontecendo. Ele quer ir lá, matar, resolver, ir pra casa. E tem um lado do Willian Defoe, e no meio do filme o Charles Chin entra nisso, que é um pessoal mais anti-guerra, um pessoal mais esclarecido, talvez, que começa a questionar o papel dos Estados Unidos num país tão distante, numa guerra que em princípio não é deles. E o filme se desenrola a partir desse conflito. E é legal que eles mostram também que a situação dos caras da guerra, que os caras vêm dos Estados Unidos, um país louco, legal, e os caras entram numa zona de selva, uma puta umidade, umas furvulhigas, um monte de mosquitos, não para de chover. E os caras tem que ficar vivendo naquela coisa, os caras ficam com bolha no pé, com o pé zoado naquele cotudo e tal. E os caras tem que vivenciar essas experiências que, porra... Pois é, e foi exatamente isso que os Vietcongs usavam ao favor deles, a vantagem de jogar em casa. Sim, exato. E os caras, depois da primeira missãozinha, eles mostram um pouco uma divisão do grupo, Sim. Uma parte ali junto com o Tom Behringer, que é o Barnes, Sargent Barnes, que é o fusão. Sim. E uma parte da galera que é mais, tipo... Paz e amor. Vamos fumar a droguinha. Muito stock. Tem toda aquela cabana deles, com umas luzes e tal. Sim. Tem o cara que é tipo o chefão, que fica sentado e tal. E aí na hora que rola um climinha ali entre os vinhos da moia. É, esquisito. Esquisito. Não é? Tipo, ele dá um tchauzinho assim e o bizarro. É, o Charlie Sheen dá uma olhadinha. E aí depois eles ainda, tipo, trocam drogas ali, tipo, pela arma. Então rola a arma, que é uma coisa fálica, né? E aí um põe a boca na porta, o outro põe a boca e assopra a fumaça no outro pro Charlie Sheen sentir a droga e tal. E o Charlie Sheen que se drogava desde aquela época, né? Pois é, deu pra ver o que aconteceu com ele, né? No fim dele a gente já sabe. Tá bem, tá bem. Eu acho que o clímax do filme, que marcou mais, assim, é a parte que os caras invadem aquela aldeia, logo depois de encontrar um amigo deles que foi morto. Exato. Ficou preso na árvore, ali morto, amarrado na árvore. Os caras já chegam lá puto da vida, meio revoltados. E aí é quando o Charlie Sheen encontra um menino ali num buraco, né? Que ele tava morrendo de medo e é um menino meio deficiente, só tem uma perna, tem um problema no olho e tal. E ele fica puto e fica ali dando tiro pro menino pular e tal. É, extravasa de uma maneira muito violenta, né? Isso. Que tudo ali é opressão, né? Tá tudo contra eles, eles tão longe de casa, tão num lugar totalmente diferente, como você falou, na natureza. É muito diferente do que eles têm em casa. Então, qualquer coisinha explode. É um barril de polvo. Sim, um barril de polvo. Os caras são tipo uma bomba relógio, né? Sim, exato. E os caras estão armados e tal, eles se sentem poderosos, tem um pouco da autoestima americana. Com certeza. E aí a luz da autoestima é onde entra o Dillon, né? Que é aquele americano babaca. É o Rabbit. O nome dele é Soldado Rabbit. E aí é quando ele tipo, espanca o cara porque o cara tem defeitos, né? Sim. Porque ele acha que o cara tá rindo, mas o cara tá só ali meio assustado. Claro. E aí rola na cabeça do Charlie Sheen uma mudança de comportamento, né? Sim. E ele percebe que, porra, a gente não tá aqui pra fazer isso. Ele vê o tamanho da estupidez do negócio. Exato. Só que aí quando ele sai da cabana, pô, os caras estão estuprando já crianças, né? São crianças. Sim, já saiu do controle. E o Tom Beringer, ele tá ali tentando interrogar o cara e você fica naquela aflição porque os caras falam inglês. Exato. Ele ali nessa cena do interrogatório, é claramente isso que acontece. Ele quer resolver um problema, que ele quer saber onde estão as tropas vietcongues. O cara ali tá falando a verdade, o camponês, ele não sabe onde estão as tropas vietcongues. Mas como o cara não resolve o problema dele, Tom Beringer, ele vai lá e atira na mulher do cara. Claro, e a hora que fica bem explícita a divisão, o contraponto entre o personagem do Tom Beringer e o personagem do William DePaul. Sim, sim. As personalidades diferentes, a visão diferente que eles têm da guerra. Que é quando eles saem realmente na mão, né? Sim. Ali fica claro que existe uma rivalidade entre os dois. Sim. E é uma coisa que não se conserta até o fim do filme, né? E tem um ponto legal também do filme que é a participação do Oliver Stone, né? Sim. Ele aparece no filme, né? Ele aparece no filme ali como se fosse um comandante, assim, meio do ordem e tal. Ele quis fazer uma ponta no filme. Sim. E aí ele morre de um jeito trágico. Veio um homem-bomba. Ele nem sabia que os vietcongues eram o homem-bomba. Tio e os kamikazes. Mas ele entrava, entrou na barraquinha dele e já era. Explodiu tudo e acabou. É. É. Essas situações todas, por exemplo, do homem-bomba, todas essas armadilhas que eles encontram no meio do caminho criam um pressentimento ruim em todos os soldados, né? Ah, sim. Sem dúvida. Enquanto os outros estão revoltados e também com pressentimentos de tipo, meu, isso aqui vai dar merda. A gente tá demorando muito pra ganhar essa guerra. A gente tem tipo um puta exército, mas não ganha essa porra. E no final todo mundo sabe o que aconteceu, né? Sim. Quando rola aquele monólogo do Charlie Chin, ele tenta me explicar, né? Sim, ele reflete sobre tudo o que aconteceu e ele reflete também sobre qual o papel do soldado depois que ele volta pra casa dele, como é que vai ser o papel dele na sociedade. E ele termina com uma frase que eu acho que é meio que o Oliver Stone sentiu quando voltou do Vietnã. Ele fala que a função do soldado quando volta da guerra é contar a história pras pessoas e deixar essa lembrança acesa pra ver se aprende tanto com os acertos como com os erros, né? Sim. Sim, é legal que ele deixa claro também que os americanos não brigaram realmente com os vietnamitas ali. Exato. Eles realmente brigaram contra eles mesmos. O filme inteiro mostra o conflito de americano contra americano. Eles não sabem lidar. É o ser humano selvagem em uma situação de risco, de perigo e tal. Sim, uma situação extrema. Perfeito. E é isso aí. Platoon. Vale a pena ver. Recomendado. O outro filme que a gente vai falar é o Black Hawk Down, que é o Falcão Negro em perigo. A maioria das armas que aparecem nesse filme, você já usou no Battlefields. Então é um filme interessante pra você que joga, porque é legal, você vai se identificar com várias armas ali. Sem dúvida. Se trata de confrontos de guerras mais recentes, uma guerra mais urbana, não é aquela coisa da floresta. Então com certeza tem mais elementos aí em comum com o jogo. Sim, é no meio da cidade ali de Mogadiscio, então a cidade da Somália. A capital da Somália. A Somália que é um país miserável, que os generais, o governo e tal meio que se aposta de tudo que a população tem. Uma das missões ali do exército americano era invadir aquela cidade e pegar dois subalternos ali do general. Os braços direitos. Se o cara pode ter dois braços direitos, são aqueles dois. E eles meio que planejaram, na ousadia dos americanos, vamos entrar lá e em 30 minutos a gente resolve essa parada. Que vai e volta. Tipo, vamos bater na porta, o cara vai abrir, a gente pega o cara, põe no carro e vai embora. E tchau. É engraçado que os generais eles traçam esse plano, mas você vê muitos dos próprios soldados questionando esse plano. Tem um cara mesmo, o Mack Knight, que é o comandante ali do pessoal que vai em terra nos carros, ele fala, pô, a gente tá indo pro lugar onde os caras, o reduto do general é ali, é a luz do dia, é no horário que os caras estão chapados, estão bêbados, já estão muito loucos, então a gente tá indo no pior lugar, no pior horário. Mas mesmo assim os generais estão achando que é um grande plano. Estão achando que é um grande momento pra ir, que é a hora certa. E quando eles chegam lá, todo o cenário já tá armado pra ter uma resistência. Os somalianos já estão esperando eles. E aí é quando os caras lançam o primeiro RPG no helicóptero, aí o helicóptero cai, a coisa já começa a foder, né? E aí é quando aparece o Buddy Rivel. Sim. Não sei se você lembra do Buddy Rivel. O grande vilão do tipo, pega lá fora. Pega lá fora, né? Um clássico da Sessão da Tarde. Um clássico da Sessão da Tarde, que a maioria não deve conhecer, mas, pô, esse filme marcou uma época. Com certeza. O que estou tentando confirmar é... Você é Buddy Rivel, não é? Pô, então a gente esquecer tudo isso e fingir que isso não aconteceu, hein? Você não vai esquecer o que aconteceu aqui. No começo do filme, os americanos mostram... Tem um começo meio arrastado do filme que eles mostram a parte da autoestima, dos americanos, da amizade... Preparação... Os rangers são fodas, tem um general, não sei o quê. E os caras estão todos descontraídos, né? Não, a gente quer ir lá lutar, quer brigar, não sei o quê. E quando chega lá a parada muda, né? É. E aí não demora muito pra rolar um tirinho dos sobalianos, que são todos despreparados, eles atiram pra qualquer lugar. Exato. E aí a treta começa, né, velho? Começa feia. Muito. É um filme com muita ação, as cenas são muito bem feitas, o Ridley Scott fez um puta trabalho nesse filme. Ridley Scott, cara, que é um dos meus diretores preferidos, que ele é um cara que tem um talento pra trabalhar com muitas figurinhas. Esse cara é foda pra fazer isso. E o elenco do filme é enorme, né? Você não tem uma grande estrela ali, um grande ator muito conhecido, tem vários... Tem uns quatro montacionistas ali, né? Mas tem muito personagem, tem muito subplot ali, e ele amarra tudo muito bem. Os americanos não deixam realmente ninguém pra trás, né? Então os caras que morrem ali no helicóptero, eles dão um jeito de voltar lá, cortar cabelo do helicóptero pra pegar o corpo. E é ninguém mesmo, né? Ninguém vivo, ninguém inclusive morre. Inclusive morre. Os cadáveres vão pegar tudo, ninguém pode ficar. E é justamente isso que move o filme, né? A partir do momento que o primeiro helicóptero cai, as tropas já começam a se dividir. Sim, sim. Aí um segundo helicóptero cai, já vai um outro, já destaca uma outra tropa aí pra lá. E aí, quando chega no auge ali, o exército americano tá totalmente desorganizado, com pouca munição. Eles, quando eles estão saindo pra missão, é uma missão de 30 minutos, vou levar só 5 quilos, só munição. Os caras não levaram água, não levaram óculos de visão noturna. Eles realmente achavam que ia dar certo. Exato. Nessa deles começarem a se ferrar, tem aquele ponto crucial do filme que é quando o cara toma um tiro na coxa. Sim. E aí o cara tem que enfiar a mão na coxa do cara pra pegar a artéria femoral. E aí ele pinça com a pinça que ele fala, tá esporregando, tá esporregando ali. E ele já querendo vomitar e tal, e aí solta aquela porra e não tem jeito. O cara, tipo, não vai sobreviver, não vai ter como. Exato. E tudo isso eles muqueados ali nos escombros com um cercado de somalianos armados esperando eles botarem a cabecinha pra fora pra dar tiro. E os somalianos tem aquela pausa pra fazer a reza deles e tudo mais, e eles meio que se aproveitam um pouco disso. Sim. Só que a partir do momento que um somaliano escuta, começa o tiroteiro de novo. Aí pegou. Meio que não tem sossego, né? Porque somalianos saem de todo lugar, os caras vêm correndo na rua, são milhares deles e tudo mais. E tem uma parte no final que é interessante que quando os caras, tipo, depois da cagada toda, eles estão tentando voltar pra base, eles encontram uma tropa da ONU com os tanques e tudo mais. E aí eles, meu, vamos correndo atrás desses tanques. Só que, meu, os caras vão embora. Vão embora. Deixa eles pra trás. Eles não cabem, né? Os tanques estão todos lotados. Vocês vão ter que ir a pé. Vocês já estão aí faz 20 horas levando tiro e agora... Só que ao invés dos caras, vamos devagar pra eles correrem atrás... Largo eles, né? Tem uma definição dos caras pra essa guerra porque eles conseguiram realmente capturar os dois tenentes lá, sei lá, do general. Eles conseguiram realmente capturar os caras. Tipo, a missão realmente foi concluída. Não foi um... Um sucesso. Não dá pra dizer que foi um sucesso. Mas eles dizem que essa é uma vitória pírrica. A vitória pírrica é uma vitória a altos custos, assim. Entendeu? Então é... De fato foi o que aconteceu. De fato foi o que aconteceu. Eles conseguiram capturar os caras, só que em contrapartida perderam vários soldados e tal. Mas é um puta filmaço. Muito, muito. Um filme foda. E eles são melhores. Eles usaram ferramentas do exército que são reais, né? Veículos reais. Tem algumas partes que não são tão legais. Então uma nota acima de 8 é merecido. Com certeza. Pra mim é acima de 9. Não sou tão exigente assim. Como você é um cara roubante? É isso. Deve ser por causa disso. E esse é o nosso momento Guilty Pleasure do canal. Grande momento. Aquele momento que explica, o próprio nome diz, né? Que é uma coisa que todo mundo sabe que é ruim. Que não presta. Que não presta e a gente gosta mesmo assim, né? Gosta mesmo assim, né? Isso, é isso. A gente vai falar sobre um filme que se chama Águia de Aço. Águia de Aço. Era um filme que era um clássico da Sessão da Tarde. Então a gente gosta porque a gente tem esse apelo emocional, né? Daquela época que a gente assistia. Uma memória afetiva. Uma memória afetiva dos filmes nublados, de ação, né? Dos anos 80. Isso. Mas esse filme é um filme que conta a história de um menino que ele quer ser um piloto da Força Aérea Americana. Ele quer ser um top gun, né? Um asem do asem. É isso. Mas ele tem um ator que... Oscarizado, né? Louis Gossard Jr., né? Que é o capitão. O coronel. O coronel da Força Aérea. No começo do filme, ele chega num posto de gasolina, que é onde a galera se reúne, tipo o Point. O Select. E aí chega a namorada dele no carro e chegam uns caras que são os bad boys da escola, né? Isso. E meio que atazando a namorada dele, assim. E ela fica meio triste, né? Nesse mesmo momento aparecem outros amigos dele ali. E um deles é o Lamar, do... A Vingança dos Nerds. A Vingança dos Nerds. Ele traz uma carta pro Dogmasters, que é o mocinho, que é o Tom Cruise do... O Tom Cruise que deu errado. Do Aguete Arrasso, né? E ele abre a carta e vê que ele não conseguiu passar nas provas, não conseguiu ser aprovado. Ele é meio arrojadão, assim. Ele gosta de fazer manobra, ele é meio indisciplinado. Ele é tipo o Capitão Kirk. Isso. É um cara meio pote ali. Um cara arrojado e meio burro. É isso. Ele não consegue estudar, mas ele sabe fazer as coisas. É. Acho que já esperava por isso. Eu acho que não. Bom, encare os fatos, Doug. Com as notas que tirou, isso elas estavam muito baixas, Doug. Só por causa de um zero? Que isso, cara? Eu não teria perdido a prova se não tivesse treinado no simulador de voo. E aí, tipo, ele fica todo triste e joga a carta no chão. E aí aquele cara que era um bad boy pega a carta dele e vai num alto-falante ali do posto. Quero anunciar aqui que o aluno Dogmasters foi reprovado no teste da Força Aérea e tal. E aí ele fica puto, né? O Dogmasters vai lá e bate no vidro e fala, pô, eu vou te matar, não sei o quê. Ele fala, ah, você não precisa fazer nada. Você só precisa aceitar tirar um racha comigo que você tá recusando, tá fugindo há um tempão. O cara, tipo, tem a moto dele, né? E aí no começo do filme tinha mostrado lá que o Doug, tipo, coloca um óculos, uma jaqueta assim de aviador. Óculos aviador também. E ele tem um Mustang vermelho. Você se prepara pra ver o embate entre o Mustangão e a moto. É isso. Mas não, o cara chega lá na base, enquanto o cara tá com a moto, ele pega um avião, porra. E aí é igual que no final, na hora que eles estão, tipo, na linha de chegada, tá, tipo, pau a pau ali, né? Um puta racha mesmo, um chegando, o outro, né? Aí ele, tipo, ultrapassa o cara no final e ganha a corrida. Só que, mano, e aí? Pô, para o avião, no meio da dança. E aí ele cai, né? Do morro. Ele mete o avião no chão e, tipo, tomba o avião, assim, tipo... Mas sai andando, né? E o rosto sai andando. Isso. Droga! E nesse meio tempo acontece do pai dele, que é mesmo um piloto da Força Aérea, ser capturado por um país ali do Oriente Médio. Eles não falam qual é, mas você vê pela caracterização, que é um país do Oriente Médio. O pai é capturado e eles ficam sabendo que o seu pai só tem três dias de vida. Ele vai ser enforcado em três dias. E ele chama o Luiz Gossi de lá, que ele já tinha feito a risada. Ele descobre que o Luiz Gossi é um coronel da Força Aérea e chama o cara pra ajudar. Tá aquela tensão, aquela expectativa, pô, vamos fazer um plano, a gente tem três dias, vamos fazer um plano. Aí o Luiz Gossi de novo vai lá e faz o quê? Põe uma musiquinha. Foi o James Brown, porque ele é negro, né? Enquanto o Doug Márquez, Solve Rock, de branco, ele ouve o James Brown, que é uma música negra. É isso, é isso. Como pode pensar com essa música? Qual é? Vamos ver o que conseguiu. E ele fica dançando tipo Van Damme, né? Fica dançando tipo Van Damme, assim. Meu, é uma situação crítica, pô. Meu pai vai morrer. Ele tá lá no final do mundo, lá no Cafundó do Oriente Velho. Mas vamos dar dançadinha. Vamos dar dançadinha. Vamos relaxar. Vamos dançar. Vamos rebolar aqui que tá beleza. E o que foi uma coisa que marcou a gente, pelo menos quando, é esse o ponto que eu digo que eu gosto desse filme mesmo sendo uma porcaria, era quando rolava a cena de ação de avião, que ele apertava o Walkman dele e começava a tocar um rock. E aí tipo, caralho, que empolgante isso, né? Você era uma criança, dá um up. E você gostava de ver aquilo. Claro, era um negócio cool na época. E as cenas, cara, eram engraçadas porque toda vez que o avião ia disparar, era como se você já tivesse filmado um avião parado no chão, com o close fechado na metralhadora, e a metralhadora tirava, papapá, e ficava aquela cena parada, né? Eles usaram a mesma cena umas 40 vezes durante o filme, né? É muito reciclável. Muito, total. Ele era muito foda como piloto, então ele sempre detonava os migs, né? Sim. Ele encontrava os caras na mira e apertava, agora te peguei, apertava o botão. O avião parecia parado e explodindo. Explodindo, assim, um pedaço, uma maquete completa. E aí, a gente chega na cena final, o cara chega no aeroporto e aí parece o Delta, parece o Chuck Norris, né? Com a moto. Lembra o Chuck Norris com a moto na porta Delta? Tinha tudo na moto, né? Tinha os migs que soltavam e ele destruía tudo. O cara faz isso com o avião, né? Ele, tipo, vê a torre de comando, ele destrói. Não erra um tiro. Não erra um tiro. Vê os tanques, ele destrói tudo. Ele acaba com a moto. Só que aí tem um problema. Como é que esse cara vai resgatar o pai? Num jato. Sozinho num jato. Num jato. Eu vou soltar uma escadinha ali para o meu pai se piorar. Não tem o que fazer. E aí ele tem a brilhante ideia de soltar um super-missil que parece um Napalm, né? Então tem a pista, né? E os inimigos estão aqui, eles soltam aqui no meio. E o pai tá do outro lado. E aí vira uma parede de fogo, né? Exato. E aí ele pousa o avião do outro lado para pegar o pai, que já tinha escapado dos caras e tava meio fugindo. Aí o general do mal fala assim para os caras, não, vai lá, você precisa atravessar essa cortina de fogo. Atravessem as chamas! E aí os caras vão. E aí é fogo, né? Só fogo. E aí o cara entra no fogo e do outro lado ele sai com a porta. Que que tinha nesse fogo, né? E é demais que primeiro eles tentam passar com dois jipes, não conseguem, aí passa uma moto com um carro do lado. A moto não sai de casa ainda. Se o jipe não passou, quem sabe a moto? E aí os caras vêm com um caminhão, que tem um caveirão deles, né? É, uma ponta de trator na frente e tal, e aí eles passam, só que nesse ponto aí, o Doug Masters já tinha saído do avião. Ele pousou o avião numa pista de 5 metros e saiu do jato, pega o pai que já tinha tomado um tiro, ajuda o pai a subir, sobe no avião, vira o avião, quando veio o caveirão ele só o tubinho saiu no avião, e aí ele decola e vai embora, né, velho? Puta. Triste. Ah, e tem a música tema também do filme. Que é a melhor música, né? Inclusive tem o nome do filme, Iron Eagle. Exato. É uma música de uma banda de Glenrock americano, né? Que chama Quem Cobra. Perfeito. Que inclusive o clipe, eles deram um clipe com essa temática de aviões e tal. Sim, tem o Luis Gossett Jr. que é um cara que chefia a banda, né, então ele brinca com a banda no começo que os caras estão cabeludos de óculos e tal. Você é um monte de desculpa. Take off your glasses. Work. Listen. Obey. Then maybe. Just maybe. Now move it. Move it! E os caras cortam o cabelo. Pois é, velho. Os caras fizeram um show depois com peruca, né? Pois é, depois dele só a Carolina Dick manteve essa coragem. Que transformou rockeiros desajustados em cadetes da força aérea. Exato. Aliás, são melhores do que o Doc Masters, né? Muito melhores. Porque os caras passaram no teste. Passaram no teste. Foi uma coisa melhor arrumada. Mano, tirei o Ornitorrinco, cara. Que demais! Animais na Austrália, mano. Ornitorrinco. Outro